Bom galera, hoje um videozinho bem rápido, o link tá na descrição aí né, pra isso é essa página aqui onde você pode fazer a mescla, misturar várias imagens, igual a gente faz lá no Midiane, a qualidade fica incrível aqui a qualidade não tá tão boa assim, eu testei aqui, não gostei bastante mas é de graça e já é um passo, é um primeiro passo, você pode ver aqui que tem alguns resultados que são bem legais se eu descer aqui embaixo também, você pode clicar aqui em alguma imagem aqui e ele vai colocar o exemplo aqui pra você essa imagem mais essa imagem ficou essa imagem aqui, que tá bem parecida com a original e aqui você pode selecionar se você quer uma imagem ou se você quer um texto ou uma URL, um URL de uma imagem, um link de uma imagem ou você não quer nada, então aqui por exemplo o 3 e o 4 estão no nada, esse daqui tá o texto, aqui duas imagens então eu vou tirar essas duas imagens, vou tirar só a primeira aqui primeiro e vou arrastar essa imagem dessa mina aleatória aqui do Pexels e vou clicar aqui em Generate, deixar o padrão mesmo, o básico que já tava nesse tipo aqui mas isso aqui você pode mudar a força, você quer que isso aqui seja mais forte e você quer que isso aqui seja mais fraco, no caso esse daqui tá mais forte do que esse olha só o resultado ficou interessante cara, ficou legalzinho, ficou melhor do que eu esperava aqui também tem a força do texto, do prompt de texto, que tá mais forte de todos, tá 1,4 essa daqui tá 1,35, essa daqui tá 1, a força dele se você vier aqui em Files and Versions, você pode ver que tem tudo aqui pra você instalar no seu computador mas o pessoal tá falando que cara, você tem que ter pelo menos 24GB de memória de vídeo pra poder usar isso aqui, os caras testaram com 12GB, tiveram um erro de memória então como tá na primeira versão isso aqui, é uma coisa que tá muito no começo ainda né então o resultado não é tão bom assim e também não é tão acessível assim e agora eu tenho nem volta lá cara, porra mas basicamente é a mesma coisa lá do nosso querido Mid Journey você seleciona duas imagens ou quatro imagens ou cinco imagens ou textos ou então o link de uma imagem coloca cada um em um lugarzinho aqui coloca a força que você quer que cada um tenha no caso o Flowers aqui tá com mais força do que as duas primeiras imagens e esse daqui tá com mais força do que essa imagem aqui também então você pode ver que aqui ele pegou mais a face desse cara um pouquinho do estilo desse aqui, um pouquinho desse estilo aqui e muito de flores também, você pode ver que tem várias flores aqui interessante, um passo legal aí, breve eu tenho certeza que isso daí vai tá pra gente usar aqui no automatic 1111 como extensão duvido nada que em breve vai tá aqui pra gente usar em qualquer computador ou no Google Collab mas por enquanto dá pra usar só o demo aqui a menos que você tenha um computador muito incrível, o que eu não tenho mas enfim, gostou do vídeo? deixa o seu like, se inscreve no canal adora no nosso Discord aí também e apoia o canal no Apoia-se se você puder e se esse vídeo tivesse sido útil pra você muito obrigado por assistir esse vídeo e aconteça o que acontecer não morra um exemplo aqui ficou bom, cara, ó Leonardo da Vinci esse aqui, não, Leonardo da Vinci não é o Caravaggio esse aqui quem que é esse cara? eu conheço esse cara esse aqui é o Rambo, obviamente e esse, essa pintura geométrica aqui aleatória virou, mano, ficou muito bom isso aqui, hein muito bom o último exemplo aqui é o James Bond com flores e uma casa na floresta não sei, no meio do nada e apareceu pra, mano, velório do cara basicamente mas, é isso aí, até a próxima